Atenção, gamers! Tem novidade chegando aí! Red Dead Redemption e Undead Nightmare chegam ao PC em 29 de outubro. Pela primeira vez, os jogadores de PC poderão explorar a história de John Marston, um ex-criminoso em busca de redenção no Velho Oeste. Além do clássico, a expansão Undead Nightmare traz um toque de terror, transformando o mundo do jogo em um cenário apocalíptico repleto de zumbis. Principais novidades Lançamento 29 de outubro Gráficos em 4K nativos Taxa de atualização de até 144Hz Suporte para monitores UltraWide e ADR10 Otimização completa para teclado e mouse Novas tecnologias NVIDIA, DLSS37, AMD FSR30 e melhorias de renderização para garantir visuais incríveis, mesmo em configurações mais altas. Seja você um jogador de setups básicos ou avançados, a experiência será fluida e personalizada. Onde comprar? Pré-venda disponível em breve na loja da Rockstar Steam e Epic Games Store Por que jogar? Red Dead Redemption é um marco dos jogos de mundo aberto, oferecendo uma narrativa imersiva e um mundo vasto para explorar. Agora no PC, a experiência está ainda melhor. Fique ligado para mais novidades e detalhes em breve. Não perca a chance de reviver essa épica jornada com gráficos aprimorados e jogabilidade otimizada. Confira o post completo em nosso site www.clanscsgames.com.br Se você gostou desse conteúdo, siga-nos, comente e compartilhe. Até a próxima!